Olá, bem-vindo a mais um Quem Disse Já Disse. Neste vídeo você conhecerá um pouco sobre José Bonifácio e algumas de suas citações mais célebres. José Bonifácio de Andrade Silva nasceu em Santos em 13 de junho de 1763 e faleceu em Niterói em 6 de abril de 1838. Filho de Bonifácio José de Andrade Silva e de Maria da Silva e Oliveira, José Bonifácio estudou primeiro em São Paulo e depois em Coimbra, Portugal. Lá ele estudou Direito e Filosofia. Retornou ao Brasil em 1800, quando foi a partir de então um dos grandes líderes do movimento pela independência do Brasil. Além disso, ele também foi ministro do reino. Em 1808, ele participou da comissão que organizou a transferência da corte portuguesa para o Brasil. A partir da independência do Brasil, ele assumiu o posto de ser ministro do reino em 1822, tendo um papel fundamental na organização do novo país. Em 1810, ele fundou a Academia Real Militar. Já em 1818, ele criou o Museu Nacional, a primeira instituição científica do país. Por sinal, o lado acadêmico sempre esteve ligado com José Bonifácio, tendo publicado importantes trabalhos sobre geologia, mineralogia e história natural. José Bonifácio de Andrade Silva faleceu em 6 de abril de 1838, em Terói. Conheça agora algumas de suas frases e citações mais célebres. Uma nação sem história é como uma árvore sem raízes. Discurso na Câmara dos Deputados em 25 de novembro de 1823. A virtude dos governantes é a alma do povo. Carta para Martim Francisco Ribeiro de Andrada em 1827. A glória da nação é a igualdade de seus cidadãos. Discurso na Câmara dos Deputados em 26 de maio de 1823. Se quisermos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude. Carta para Martim Francisco Ribeiro de Andrada em 1829. A independência do Brasil foi obra dos brasileiros, mas a liberdade é uma tarefa que nunca acaba. Discurso na Câmara dos Deputados em 21 de julho de 1823. Para mais frases e citações como esta, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Aqui tem outro vídeo, talvez você também goste.